Essa é pra você, essa vai especialmente para todas as pessoas Hoje eu quero perebeca, eu morro do saco Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Mete, soca, fode, fode, fode Pode gostoso comigo, mas tem que ser no sentido Pode gostoso comigo, mas tem que ser no sentido Pode, 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 pode Pode, 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 pode É hoje que tu fode com a cara Desarregue quem não sabe nada Ouvir quem não sabe A verdade tem que ficar com gente, ele é foda Enferenada O tempo de crise, o salão com o teu chefe O cara que tá doido no fim, não dá se for Dei que o dois vem, empilhando o voo Me sento também Onde te gostou Tô rico também Tô rico também Tô rico também E vai o que a mulher chegar Porque vai o que a mulher vencer Vai ainda bem no país de sonhar Mas eu só tenho que agradecer Hoje ele chora Porque toda hora A vida é fazer doente A vida é doente Se tu tá pegado aqui Vai afimar lá tudo O cara é o que a mulher vencer Mas sabe que eu não sou o que a mulher Eu sou só pra isso Agora é novo de tudo Tapa no seu pulmão Toda no chito Toda no chito Agora é novo de tudo Toda no chito Eu sou viciado em taxa Não pode fazer assim Não se soca, fode, 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 fode Tem, 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 tem babado mal, nega R.M. Silva É só meu, tá? A, 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 a Atura ou surta com careca? A, 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 a Tchau, tchau.